A Semana do Consumidor 2022 já está acontecendo. E para comemorar essa data, muitos lojistas de diversos locais preparam promoções para aumentar as vendas em muitos produtos. A Semana do Consumidor, que acontece anualmente, foi criada em função do Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março, para tentar aumentar as vendas no período. Diversos lojistas em diversas cidades preparam promoções e novidades com a finalidade de chamar mais atenção dos clientes, pois sabem que a fase atual na economia não é boa e qualquer chance de vender é válida. O Paraíba, como tradição do comércio varejista de Pinheiro, está fazendo essa promoção aqui na Semana do Consumidor com muitas ofertas em todos os setores. Pensando nos nossos clientes, nós preparamos a loja mesmo com muitos produtos com descontos excelentes, planos de pagamentos em todos os cartões e principalmente no cartão da loja. Então a gente espera que esta semana aqui os clientes venham para a loja para ver os produtos, ver que realmente os produtos estão com um preço excelente, a loja está facilitando para os nossos clientes, promovendo esses produtos e parcelando assim para que o cliente não sinta no bolso, não sinta pesado no bolso, porque a gente sabe que as coisas não estão fáceis, né? E por isso nós pensando nessas dificuldades que os clientes vêm passando com relação à economia, o Paraíba promoveu todos os setores. A gente começou a semana com a promoção, aproveitando a Semana do Consumidor para colocar alguns setores em evidências, promovendo desconto para nossos clientes, a gente tem uma facilidade muito grande no nosso plano de pagamento, que no Cartão Noroeste você pode parcelar até 10 vezes, sem juros, né? E a gente tem o setor de peças íntimas, que hoje a gente colocou em evidência durante toda essa semana, para que a gente possa dar descontos, né? Parcelamento até 10 vezes no Cartão Noroeste. No setor de celular também temos descontos, no celular, de acordo com como o cliente vem fazer o seu parcelamento, ele ganha o seu desconto. E toda loja a gente também tem produtos em promoção para oferecer aos nossos clientes na Semana do Consumidor. Saber da importância do consumidor é necessário. Sem clientes não há venda. E disso a gerente Alessandra sabe muito bem. A gente, para se manter no mercado, a gente precisa dos clientes, né? Inclusive a gente procura prestar um bom atendimento aos nossos clientes, para que eles se sintam à vontade na nossa loja, né? Suprir as necessidades deles e as nossas também, né? Embora os preços tendem a estarem mais baixos na Semana do Consumidor, procurar com cautela ainda é uma boa opção. Olha, na verdade, quando eu entrei aqui, há muito tempo que eu não vim aqui, eu gostei dos preços, né? Porque o tempo que a gente vem assim, a gente se empaquita com o valor, né? Mas até então eu gostei dos preços que eu vi ali. Estou investigando ainda por um couro, mas está bom o preço. Qual o produto que você está atrás hoje? Olha, eu estou atrás de geladeira e guarda-roupa e armário. E a senhora acha que vai levar algum? Olha, hoje eu acredito que vou levar um, né? Um guarda-roupa, né? É isso que eu estou atrás, na verdade, né? É o principal? O principal, o principal, com certeza. E a senhora vai dar uma verificada em outras lojas? Vou, vou dar. Estou fazendo essa investigação desde sexta-feira, né? E até então hoje que eu entrei aqui e estou gostando do preço. Bom preço, gostei. Mas eu estou só dando uma olhada por enquanto. O preço está bom, tem várias opções de escolha. Gostando mesmo. A senhora está aproveitando a Semana do Consumidor? A senhora já foi em outras lojas? Não, ainda não. Vim direto aqui, saí de casa nesse instante e vim direto para cá. Logistas estão esperançosos e confiantes para as vendas, que deve ter alta no percentual, pois muitos produtos devem sair das lojas. Eu tenho esperança que sim, entendeu? Porque a situação atual não é favorável. Nós sofremos uma... Estamos sofrendo uma crise um tanto acentuada. Mas nós, empresários, nós do ramo do comércio, temos que, não podemos perder as esperanças. E tudo que for para acender um pouco a movimentação do mercado, nós temos que estar preparados e oferecer o que há de melhor em promoções, em ofertas para os nossos clientes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.